E aí, meus queridos, tudo bom? Professor Daniel do ExplicaE mandando aquele abraço. Vamos começar essa nossa resolução de hoje. Pessoal, para hoje nós temos uma questão Enem 2014, primeira aplicação. Repara só o que ela fala. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shirdiak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar, gente, identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre notas é A. Bora lá, vamos descobrir isso. Gente, para você aprender isso aqui é simples, é tranquilo, é de boa. Vamos lá. Primeiro passo, entenda que o som seria uma onda mecânica. E como onda mecânica, ela vai ter qualidades, tá bom? Então, o som possui qualidades. Daniel, quais são as qualidades que o som possui? Ele vai ter altura, a altura, a altura, o timbre e a intensidade. Anote. Com calma, vamos. A altura, o timbre e a a intensidade estarão relacionados com, vamos lá, altura, gente, relação com frequência. Então, a relação da altura com a frequência se estabelece da seguinte maneira, veja bem, a altura está relacionada com o som ser agudo ou o som ser grave. Gente, um som agudo possui alta frequência. Já um som classificado como grave possui baixa frequência. Viu a diferença? O som agudo tem alta frequência, o som grave tem baixa frequência. A altura do som se relaciona com a frequência. Professor, o que isso tem a ver? Tem a ver com que você pode, por exemplo, pegar a escala musical diatônica, que é essa que a gente usa mais comum, que tem lá dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. E aí você vai nessa ordem aqui, pessoal, aumentando a frequência. Esse aumento da frequência provoca uma redução do comprimento de onda. Deu para entender isso? De onde é que você está tirando isso, professor? Daqui, ó. V igual a λf. Meus amados, no V igual a λf, que é a equação fundamental da ondulatória, se ligue, viu? Quem é quem aqui, ó? Esse f representa a frequência. Esse negocinho diferente é uma letra grega, é o λ, representa o comprimento. E o v é a velocidade. Esse v é constante. Beleza? Se ele é constante, ele não aumenta e não diminui, é sempre igual. O λ e o f são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, quanto mais agudo for o som, menor vai ser o seu comprimento de onda. Beleza? Quanto maior for a frequência, menor o comprimento. E vice-versa. Ok? Então, quando você quer distinguir, diferenciar a mesma nota musical em instrumentos diferentes, não é isso que você vai usar. Se ligue. Você vai usar a altura do som, a frequência, quando você quiser diferenciar notas musicais no mesmo instrumento. Por exemplo, os meninos aqui, na questão, eles pegaram o violão. Olha o violão aqui, ó. Eles pegaram lá o violão. E aí, eles estão diferenciando a mesma nota musical? Não. Eles estão diferenciando notas musicais diferentes no mesmo instrumento. O timbre é essa qualidade que vai estar relacionada com o formato da onda. E aí, ela permite ao ouvinte diferenciar a mesma nota em instrumentos diferentes. A altura diferencia notas diferentes no mesmo instrumento. Então, o caso dos garotos, eles usavam um único violão para diferenciar as notas musicais. Então, eles estavam utilizando uma propriedade que a gente vai falar já. Beleza? Então, o timbre tem a ver com o formato, ou melhor, o comprimento. Permite ao ouvinte diferenciar a mesma nota em instrumentos diferentes. Vamos anotar isso? Bota aqui, ó. Mesma nota em instrumentos diferentes. Ok. O timbre vai ser isso. Formato da onda, ou comprimento. E permite ao ouvinte diferenciar a mesma nota em vários instrumentos. Já a intensidade vai ter relação com o quê? Energia transportada. E a gente pode entender que isso aqui vai ter relação com, ó, nível sonoro, amplitude. Beleza? Então, a ideia é essa. Vamos recapitular tudo para ficar cheque? Primeiro ponto. O som tem relação com... O som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional. Pessoal, o som vai ter qualidades. E quais são as qualidades do som? Altura, timbre, intensidade. A intensidade está relacionada com a energia transportada. Quais são as grandezas que eu posso ter relação? Nível sonoro e amplitude. O timbre tem relação com o formato da onda. Ou melhor, comprimento de onda. Permite ao ouvinte diferenciar a mesma nota em instrumentos diferentes. Já a altura tem relação com frequência. Aí, quando eu tiver uma frequência alta, eu vou ter um som agudo e uma frequência baixa, um som grave. Pessoal, a altura permite ao ouvinte diferenciar no mesmo instrumentos notas diferentes. Volta para o texto. Os garotos estavam usando um único violão para diferenciar as notas emitidas. Então, era um único instrumento, notas diferentes. Tem que ser qual propriedade, galerinha? A altura, né, papai? Então, bora procurar. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção é a altura. Beleza? Prof, e a altura está relacionada com o quê? Frequência, papai. Então, você procura. Onde tiver frequência aí é cheque. Você marca o X. Letra A, altura. Altura relacionada com frequência. Gente, poderia ser a letra B, amplitude da onda? Não. Porque amplitude está relacionada com intensidade. E não é isso que a gente quer. Velocidade de propagação tem relação com as notas? Tem não, professor. Porque a velocidade aqui vai depender do meio material que a gente está propagando o som. Ó, intensidade de novo. Intensidade e amplitude, ó. Mesma coisa, né? E letra E, forma da onda. Aqui é aquele destratorzinho sem vergonha que aparece para levar você para o erro. Cuidado, cuidado. Se ligue. Forma da onda é o timbre. Só que apenas seria essa resposta caso fossem instrumentos diferentes. Como é no mesmo instrumento, não é a forma da onda. Beleza? Então, lembre. No mesmo instrumento, notas diferentes, frequência ou altura. Em instrumentos diferentes, a mesma nota, aí seria a forma da onda ou timbre. Beleza? Professor Daniel mandando aquele cheiro, aquele abraço aqui do canal do Explica Aí. Segue, compartilha e tamo junto, papai.